Vamos participar do Família do Alerta, tamo junto, hein? Olha, gente, por falar em caminhão, mais uma batida, desta vez entre três caminhões deixam mortos e feridos na BR-262 em Nova Serrana, no centro-oeste aqui de Minas, viu? Testemunhas disseram aos bombeiros que a colisão ocorreu após um dos veículos invadir a contramão. Não sobrou quase nada da frente desse veículo carregado com equipamentos de refrigeração. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão com placa de Cambé, no Paraná, seguia na BR-262 de Bom Despacho para Nova Serrana, quando invadiu a contramão. O primeiro caminhão atingido estava carregado com 15 toneladas de carvão e parte da carga ficou espalhada pela rodovia. O motorista, de 23 anos, não os feriu. Eu estava vindo lá, aí ele já vinha na contramão, parecia que estava dormindo, uma coisa assim. O caminhão de leite ficou com as rodas para cima. O motorista, de 37 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Ele foi levado para a UPA de Nova Serrana. Já o motorista, que invadiu a contramão, não resistiu aos ferimentos. O impacto da batida foi muito grande e algumas rodas dos veículos foram parar longe. Até a placa de proibida ultrapassagem foi arrancada. Gente, que tragédia, hein? Que tragédia. O motorista que invadiu a contramão bateu frontalmente na outra carreta. Olha como é que ficou. Olha o estrago. Olha o estrago. Foi cabuloso. E uma suspeita que ele possa ter dormido no volante. Por isso que eu falo, né, gente? Você que está dirigindo vai pegar a estrada. Começou a dar sono, para, arruma uma parada, molha o rosto, dá um tapinho assim, põe uma música alta. Ou tenta dormir, né? Tenta tirar um cochilo, toma café, energético, o que for. Porque dormir no volante é muito, mas muito perigoso. Muitos acidentes fatais acontecem nesse momento. E o tal do sono, filho? O tal do sono, não tem como combater ele, não. Ele sempre vai ganhar. Então, se você puder parar, tirar um cochilo, dormir ali 20, meia hora, 20 minutos, meia hora, já salva, viu? Já salva.